O Santos ainda não tomou gols na Copa do Brasil. A camisa do Botafogo. Boa, boa, eu não tinha imagem aqui, o Ricadinho já me deu a letra. Ele, teoricamente, do conforto, né? Não só da respiração, mas com aquele algodão. Sábado contra o Juventude lá em Caxias do Sul. Aliás, os dois times... O argentino vai lá pela direita, caiu, arbitragem não dá falta, toma Daniel Ruiz. Faz a bola longa, meteu um chapéu em cima do Robinho. A sequência do Peixe pela esquerda, partiu o Daniel Ruiz. Faz ali a proteção, segurou, prendeu, joga por gol do Peixe, segura, prende, passa. Joga do Daniel Ruiz. Novidade hoje do Odair Helman. A tela do Sport TV. Ainda há pouco, o Júlio Oliveira transmitiu. Volta redonda a um, Bahia dois. Foi melhor do que nas últimas partidas, no final do Paulista e principalmente naquele jogo terrível da Sul-Americana. Há uma terceira fase de Copa do Brasil. Hoje, noite de estreia da nossa Karen Meneguincia. É do Lucas Lima. Lucas Lima que fez 1x0 o Santos, o segundo foi de Marcos Leonardo. Que toca na bola, joga para a esquerda. Madruga tenta fazer a Fintz, escorrega o Madruga. Ele com Aline Calandrini, Alexandre Lozete, o jogo é no Morumbi. Lá no gramado com o Felipe Brilho. O início só tinha pelo lado direito com o Robinho. E aí, com a entrada do Xuxa, o Tomás foi lá pelo lado esquerdo, mas é um meia, vem para dentro. E aí, com a entrada do Xuxa, o Tomás foi lá pelo lado esquerdo.